Vamos falar agora do catatreco, gente, que divulgou o ranking dos objetos mais recolhidos aqui pelas calçadas de Goiânia. O armário é o mais descartado pela população. Quem vai contar pra gente quantos já foram até agora? Patrícia Piaça, conta aí que eu tô até curiosa. Manu, pois é, serviço de catatreco, olha só, ele já é realizado aqui em Goiânia há 12 anos. Todo o material recolhido vem pra cooperativas como essa aqui que a gente tá, são 13 cooperativas. E o campeão desse ranking, você já falou aí, é o armário, olha só, tá aqui, a estrela do ranking, né? Foram mais de 20 mil armários coletados aí durante esse período. E quem vai dar os detalhes pra gente desse serviço, que é muito útil aqui pra capital, é o presidente da Comurg, Alisson Borges. Presidente, bom dia pro senhor, um serviço que é bastante utilizado, né? E a gente tem aqui alguns campeões desse ranking, né? Fala pra gente quais são. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Na verdade, nós temos aí vários campeões, né? Mas o que é o chefe aí da comitiva são os guarda-roupas e os armários. No ano passado, como você bem disse, foram mais de 20 mil unidades que foram recolhidas. Mas esse número poderia ter sido maior. O que a gente observa é que as ruas aí, as avenidas, as pessoas têm descartado e a gente pede, aproveita o momento pra pedir a conscientização da população. É um programa que, como você também disse, já existe há 12 anos, faz parte da nossa coleta seletiva. E a população pode ligar na Comurg, pode fazer o agendamento. Nós iremos até a residência, faremos a recolha, né? Nós recolheremos este bem inservível. Caso tenha alguma pessoa que tenha dificuldade de locomoção, um senhor, uma senhora, um armário, um guarda-roupa, às vezes é pesado. Se eles autorizarem o servidor da Comurg vai entrar na residência e fazer a retirada desse bem lá e dar a destinação correta, que é encaminhar aí para as cooperativas. O Magrão mostrou aí para o pessoal de casa, a gente tem além do armário, olha só, tem máquina de lavar louça, tem geladeira, né? Tanquinho, televisor, aparelho de som e sofá e cama são também ali, encabeçam essa lista também, né? Na verdade, isso está em terceiro, segundo lugar, porque são os bens que a gente mais troca, que nós mais fazemos planejamento nas nossas casas para fazer troca de cama, de sofá, né? Então, as pessoas têm descartado muito e aí eu volto a dizer, né? Não descartem nas ruas, não coloquem na frente das suas casas. A gente pode estar aí criando um vetor, aumentando a incidência do Aedes aegypti. Importante, ligue na Comurg, nós faremos lá a retirada na sua casa. Importante dizer também que no início da gestão do prefeito Rogério Cruz, ele aumentou quatro caminhões. Nós tínhamos 16 caminhões e ele colocou mais quatro caminhões. Hoje nós temos uma frota só para esse tipo de serviço de 20 caminhões. Quando eu digo esse serviço, é a coleta seletiva e também o catatreco. Nós estamos aqui dentro de uma cooperativa que recebe esse material, processa esse material e dá a destinação correta. Esse horário de funcionamento, qual é? E é de segunda a sexta? O horário de funcionamento das cooperativas é o mesmo horário de funcionamento da coleta de resíduos em Goiânia, porque eles têm que estar prontos para receber o material. Então, seria das 7 horas da manhã até por volta das 21 horas da noite, todos os dias até aos sábados. Só não existe essa coleta aos domingos. Dá para fazer o agendamento pelo WhatsApp também, né? Pelo WhatsApp é o 8596-8555. Você pode ligar também na Comurg no 3524-8555. Acessar as redes sociais da Comurg, o Instagram da Comurg, que é comurg.goiania. E também no aplicativo da Prefeitura 24 horas. Lá você vai ter acesso a todos os serviços da Prefeitura de Goiânia, inclusive do catatreco. A gente fala da importância também, claro, de não deixar lotes sujos, a rua suja aí, e também de fomentar esse trabalho do pessoal aqui das cooperativas, que depende desse material. Na verdade, a gente faz um trabalho social junto com as cooperativas, porque aqui a gente dá vários empregos diretos, né? As pessoas têm a oportunidade também de ganhar o seu pão de cada dia, mas também fazer o trabalho de limpeza de Goiânia, para a gente deixar a Goiânia mais bonita, deixar a Goiânia mais, de certa forma, com qualidade de vida para nós todos. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Manu, deixa eu só reforçar aqui que além de Goiânia, outras cidades também têm esse mesmo tipo de serviço. Vou passar o telefone para o pessoal poder agendar. Vou reforçar o de Goiânia, o WhatsApp é o 985-96-8555. Tem o telefone fixo 3524-8555. Em Aparecida, olha só, tem o Disque Busca, que é o 3545-9969. Em Trindade, também tem Catatreco, 3506-7122. E em Senador Canedo, 3532-2402. Cada cidade tem o seu horário de funcionamento, a sua forma de agendamento. Então é só ligar nesses números aí, tirar todas as dúvidas e fazer o agendamento para não deixar aquela sujeira, né? Fica feio demais, né, Manu? Aquele tanto de móvel, de sofá ali na porta da casa ou no lote. O pessoal anda, né, para poder jogar esse material ali, sendo que é tão simples pegar o telefone, ligar e agendar para fazer a retirada desse produto, né, desse tipo de material, Manu. Ontem, inclusive, a gente mostrou, né, o Carlão achou no Jardim América colchão, sofá, tudo isso jogado numa calçada na esquina de uma escola, né? E a Pathy está trazendo ali para a gente os telefones, né, desse serviço que recolhe esses objetos em várias cidades. Se você mora em outra cidade, que não é alguma dessas que a gente indicou, com certeza a sua cidade também tem esse serviço de recolher. Se não tiver, gente, busque o local onde você pode descartar isso da maneira correta.